O ladrão escapou da prisão. Ele vai para o transporte do resto. O policial vai atrás dele. Estamos no helicóptero. Estamos a perseguir o fugitivo. O fugitivo vai na moto e vamos atrás dele. O fugitivo desloca-se para o rio. Atenção que vai mudar para um transporte. Atenção! O fugitivo já está na moto de água. A fugir. O nosso barco vai atrás dele. Não zoar! Está preso em nome da lei. Atenção a todas as unidades. O fugitivo foi capturado.